Bora que a noiva tá pronta, bora! Vai, tá nervoso? Tô, tô, tô. Tá calmo, tá calmo. Tá calmo, tá calmo. Atenção, silêncio. Ai, que lindo! Meu Deus, que lindo! Ai, seu Tonfinho. Doutora Paula, pera só um instantinho, Tonfinho. Doutora Paula, eu não tô entendendo que eu não achei o item dos bens materiais, dos investimentos, dos imóveis. Ué, mas o seu Astolfo disse que não precisava porque ele não tem nenhum bem pra partilhar. Meu Deus! Calma, gente. Eu posso explicar. Olha, eu falo tudo agora. não temos mais segredos um pro outro. Que medo! É, eu vou dizer. O dinheiro da indenização acabou. É, acabou. Eu movi uma ação contra o Wesley Salgadão porque eu comi um salgadinho que tava estragado, eu quase morri e eu ganhei a ação. Só que eu gastei tudo com bom dinheiro. Isso é que eu chamo de comida processada. Doutora Paula, casamento cancelado! Agora viste o nosso amor. Que amor? Amor, você me vendeu um combo! Amor mais grana! Amor, quem vai processar você sou eu! Não fala comigo! Fala com os meus advogados! Meu Deus do céu! Tio, transação não autorizada. Gente, mas então quer dizer que ninguém nessa casa vai ficar junto? Meu Deus! Miloquinha! Gael! Tá tudo resolvido. A gente vai voltar a ficar na mesma turma. Você vai mudar de sala por minha causa? Não, senhora. Você é que vai. Porque eu liguei pra tua escola e vão transferir você pra sala dele. Ué, mas você não era contra o namoro? Mas eu sou a favor da felicidade da Michelle. Acho melhor mudar de turma do que pagar um psicólogo pra ela. Bom, chegamos na melhor hora da noite. O divórcio. Divórcio. Américo, vem, assina aqui. Se tem alguém aqui contra esse divórcio que falha agora, o cálice para sempre! Um dia eu vou estar contigo e você vai estar na minha... O que é isso, gente? Pare esse divórcio! Agora... O que é isso? Virou musical do nada? Tem hoje o e... Eu me empolguei. Ô, Cleitinho, o que você tem contra? Esse é meu divórcio, tem isso? Você quer atrapalhar? Ai, Luciana, vocês não precisam fazer isso. Ó, Américo e eu, a gente se separou porque não tinha mais amor. E porque tua mãe veio morar com a gente. Cala a boca, Américo! É, mas vocês dois ainda se amam. Faz um mês que eu vejo meu pai sentado nesse sofá refletindo de madrugada. E o nervo ciático não ajuda muito. Não estraga, pai. Ô, Luciana, só ouve, tá? Ó... Música! Esse cara, quem é esse homem que me consome? Nem sei seu nome ou número do telefone. Meu mundo para. Toda vez que ele passa, eu perco a fala. Mas, no fundo, eu acho graça. Usou a correpio. Eu sinto um arrepio. O coração disparou. Segundo vai a mil. Fale, não me calo. Faço bem, me quer. Eu jogo a moeda. E cedo é o que Deus quiser. O que é isso? O que é isso? Luciana, Luciana. Eu sei que eu sou desajustado, entendeu? É, enrolado. Incompetente. Abobado. Incapaz. Ciumento. Preguiçoso. Caloteiro. Grosseiro. Você não, que você tá chegando agora, tá bom? Luciana, olha só, apesar de tudo, eu te amo. Não fala mais o meu nome, Américo? Me chama de biloca, biloquinho. Ahh! Oh! E aí A música? O meu coração, o cinturão tá E ele pulsa por você Não tem, eu vou estar contigo E você vai estar na minha